E aí galerinha, beleza? Agora é o diário de bordo de um cozinheiro Vamos fazer um pãozinho aqui Que eu comprei um pãozinho Já lavei as mãos Naturalmente E vou fazer um pãozinho Gente, você sabe uma coisa Que eu sempre quando Eu tava no Brasil Eu tinha vontade muito Eu via muito falar E eu tinha vontade de fazer Era que o meu tal Presunto de Parma E eu sempre tive isso na minha cabeça Que era uma coisa muito diferente No mundo Essa manteiga aqui Fazer um lanchinho aqui só pra de tarde Que já é quase 4 horas Manteiga suíça Ela é uma das melhores manteigas Que tem aqui E sempre eu via O pessoal fala Presunto de Parma Presunto de Parma Eu falei Vou comprar Aqui não é caro não Aqui é meio barato Assim Em relação Aí no Brasil Você tem que ir naquelas Adegas Aquelas coisas Só de onde vai Vai aqui Ele é muito É esquisito Mas vou tentar mexer com esse trem aqui Eu preferia um torresmo Mas olha só que fininho Vem uma proteção aqui Eu vou fazer Tentar Fazer um lanche com ele Olha aqui Que é chique Bonito Esse troço Esse aqui É coisa de rico Mas aqui não é Aqui na vez Olha só tem uma proteção O pessoal às vezes fica falando Pensando que a gente está ostentando Alguma coisa Aqui é comum Isso é barato Aqui Ficou chique Deixa eu pegar um garfinho Aqui é caro Essas coisas tem no Brasil aí Torresmo Vou pôr uns pedacinhos de champignon Aqui Da Itália Acho que vai ficar bonito Então aqui não é caro Às vezes o pessoal vai Já está virando playboy Está ostentando Não É aqui Uma pimentinha Está virando playboy Não É que aqui não é caro não Aqui é tranquilo Mas eu sempre tive vontade De comer esse tal Presunto e parma E tem um outro Que é espanhol Segundo me informar Diz que é melhor Que isso aqui ainda É o tal do Pata Negra Eu vou pegar ele ainda É que eu não estou rodando Vou pôr um queijinho também Um queijinho suíço Vai ficar bacana Ah Falar para vocês uma coisa Você sabia Qual que é uma profissão Que o cara ganha muito dinheiro Que no Brasil não tem muito valor Aqui o cara escolhe serviço Garguinha Chegam Os donos chegam a se matar Para tentar roubar um do outro Vamos ver se vocês adivinham É pizzaiolo Pizzaiolo aqui na Suíça Tem um valor Incrível O cara ganha muito dinheiro O cara escolhe Onde ele quer trabalhar O salário que ele quer O horário Ele manda Pizzaiolo aqui é valorizadíssimo demais Tem mais valor Que se bobear Mais do que médico e engenheiro Tal do pizzaiolo Eu não sabia não Pizzaiolo Ganha muito dinheiro Tem um valor enorme Quem tem um pizzaiolo Na sua pizzaria Aqui O cara protege A certa chave Para que ele não saia Da pizzaria É uma das profissões Mais valorizadas Que tem aqui Incrível Ganha muito bem Muito bem mesmo Quem tem Não quer perder o cara De jeito nenhum Faz de tudo Para segurar o cara Porque pizzaiolo aqui Ele realmente É muito valorizado Então Um abraço Meus amigos pizzaiolo Tudo de bom Fechando a lanchinha Vamos comer o presunto de parma Até amanhã Vamos ver E aí Vamos ver